Fala aí pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo de como criar um plugin de Spliff E vamos continuar a série aqui, no último vídeo a gente fez um método stop, que é esse daqui A gente está encerrando o evento, e nesse vídeo a gente vai criar o método start, que é para iniciar o evento E fazer toda essa porra louca que ele faz Então, vamos começar Ah, só que antes queria agradecer a vocês, pelos 490 inscritos, é isso? É, eu acho que é Valeu mesmo, estou quase chegando a 500 E é isso aí Bom, vamos continuar aqui Vamos criar aqui agora o PUBG 4star, já tem criado Tá, a gente vai iniciar o evento Primeiro, vamos setar o que está ocorrendo e que está aberto Depois, vamos criar um boot Schadler 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 Igual a Resplit.get Resplit.get Schadler Server .get Schadler Para quem não sabe, eu ensinei sobre Schadler, eu acho que foi a 4ª ou 30ª aula do canal Vou deixar aí na descrição para vocês, aí vocês vejam Vamos criar um Schadler, vamos criar um Schadler de repetição Hsplit New Runable Aqui no tempo chamadas, vamos colocar Aqui É o tempo que ele vai demorar para iniciar, vamos colocar 0, porque ele vai iniciar na hora que a gente chamar E aqui é o tempo que ele vai repetir Vamos colocar 20 tiques Tempo chamadas Então, por exemplo, se eu colocar o tempo de chamada de 1 segundo, ele vai repetir isso daqui a cada 1 segundo Se eu colocar, por exemplo, a gente já criou aqui Tempo chamadas, cadê, cadê, cadê A gente não criou ainda Ok, ok, depois a gente criou, então Tá, aqui dentro do public body run, vamos colocar o que que vai acontecer O que que vai acontecer Vamos verificar If Vamos criar mais duas variáveis O número de chamadas E o número de chamadas atuais O número de chamadas Chamar Chamas Chamadas Então, o número de chamadas vai ser, por exemplo, 10 Então ele vai mandar mensagem do evento 10 vezes E o número de chamadas atuais vai servir para a gente ver quantos números já foram Entendeu? Quantas chamadas já foram Então, vamos lá Então, vamos lá If Número de chamadas Atuais For Menor Ou igual Do que número de chamadas For Stream Mensagem Vamos ver aqui Mensagens Ponto Vamos criar aqui agora A configuração das mensagens Do Split No I'm better Vou copiar aqui Para ficar mais rápido Ahn O event Split Está Aberto Para Entrar No JIT O Draw By Vem By Split Entrar Ahn Beleza Vamos ver aqui Agora Mensagens Ponto Aberto Despert Canto Get Seller Ponto Bars Cache Message Message Ponto Replace Então Aqui a gente está verificando Se o número de chamadas atuais É menor ou igual Do que o número de chamadas Se for Ele vai mandar mensagem E vai aumentar esse número Então Número de chamadas Mais Mais Que vai aumentar Em A variável Ahn Depois disso Beleza Vamos colocar um else Aqui Então Se ele for Maior Do que o número de chamadas A gente vai mandar outra mensagem Falando que Ele vai ficar iniciado Iniciado Boa sorte aos participores Então Agora Vamos mandar aqui A mensagem E aqui Só mudar aqui Para Iniciado É iniciado É Então A gente vai mandar mensagem A gente vai agora Teleportar os jogadores Então Vamos fazer Um Outro For Aqui Stream Players Player Participantes Deixa eu ver O que que eu vou fazer Ah tá A gente já tinha aqui Então O método GetPlayerBiname Vamos usar ele aqui Agora GetPlayerBiname Player Teleport Vamos teleportar ele Para Hsplit.get Hsplit.get Locationsmanager.get Ah A entrada Isso A entrada Então Deixa eu ver Deixa eu ver Participantes Teleporta Beleza 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 Então tá Então O que a gente está fazendo Estamos Aceitando as variáveis Ocorrendo Igual a true Aberto Igual a true Criamos um Scheduler Que vai repetir A cada tempo Que a gente Colocar na config Depois E que Ele vai fazer Quando eu chamar Esse método A gente vai verificar Se o número de chamadas Atuais É menor ou igual Do que o número De chamadas Se for Vamos mandar A mensagem Que o evento Tá aberto E vamos Aumentar em 1 A variável Se for maior A gente vai mudar Mensagem Que o evento Foi iniciado Vamos iniciar o evento E vamos setar A variável Aberta Igual a falsa E é só isso Aqui Agora Não A gente tem que Cancelar o Scheduler .get server .cancel task ID Vamos criar uma variável ID Agora ID É igual A shader Beleza Com isso aqui A gente consegue Cancelar Esse shader Eu acho Estou esquecendo De alguma coisa Mas É Estou esquecendo De dar papo Para o cara Vamos criar Ah não Aqui mesmo GetSplare .getPlayer Configure Coloca O da config Get Int Config.par Aí Aqui Tá Vamos aqui Na config Agora Vamos criar Config Config Paid Vamos ver Qual é O ID Da Paid Diamante Não Aí Minecraft Id Da Mo Choga 277 Vamos colocar Aqui Então 277 Vamos criar Aqui Tempo Enk Chamadas Eu vou colocar De 60 segundos Chamadas Vou colocar 5 chamadas Então Vai ser Uma mensagem A cada 1 minuto Então Em 5 minutos Eu vou Iniciar Vamos vir aqui Agora Vamos criar O método Construtor Da classe E aqui A gente vai Setar O Tempo De chamadas Igual A H Split Get Split Get Confir .get Int Confir . Tempo Chamadas E O Número De chamadas Vai ser Igual A mesma Coisa Só que A gente Vai mudar Aqui Para Chamadas Então A gente Está Citando As variáveis Aqui No método Do construtor Quando a gente Criar Uma nova Instância Já vai Estetar Essas Coisas Aqui Certinho Vou Colocar Aqui Também Igual False 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 Deixa Me Pensar A gente Dá O item Agora Tem Que Dá Um Update No Inventário Dele Ponto Update Inventário Colocar Só Uma Pá Mesmo Ops Aqui Aí Então A gente Dá Pá Pro Cara E Beleza O Corredo A Fausto Reparto Nudo Ok 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 Agora 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 Vamos Car Mais Estivador Esse Daqui A gente Está Encerrando Ele Aqui Quando O Evento Inicia E Quando O Evento Inicia Inicia É É Mais Um Método Aqui Embaixo Public Void Não É Public Void Variant Event V Um E E Aqui A Criar Mais Um Shutter Só Que Vai Ser A Cada 20 Ticks ou seja, a cada um segundo e o que a gente vai fazer aqui? a gente vai verificar se tem algum vencedor e a gente vai chamar esse método depois que encerrar podia fazer de outro jeito aqui colocando aqui mesmo, um segundo e verificando, mas eu acho que assim é mais fácil então vamos continuar assim então aqui a gente vai verificar se participantes.size for maior do que 1 e se for maior do que 1 não, vamos verificar se é igual a 1 se for igual a 1, aí a gente tem que dar o prêmio para o vencedor e encerrar evento ou se o evento tiver ninguém menor ou igual a 0 para evitar algum bug a gente encerra o evento sem vencedores e vai que os dois caras caem ao mesmo tempo certinho, os dois finalistas vai que dá alguma merda e vai evitar fazendo isso daqui o que que eu cliquei não, fecha isso não, não era para fechar a onda tá, outra coisa aqui também a gente tem que setar para quando iniciar ele arrumar a arena tipo ele setar o chão só de snow snow, sei lá como fala essa porra não, mas dos inglês vamos colocar aqui id bloco quebrar id snow block oitenta bloco a gente tem que setar aqui o seguinte vamos ter que vir aqui no locators manager que é mais duas localizações min chão não chão um chão dois config chão chão dois chão um chão dois o que que é isso a gente vai ter que selecionar as duas pontas do chão para a gente poder setar ele né então a gente vai criar aqui e a gente vai fazer a mesma coisa aqui a gente fez aqui só com o chão agora chão ch ch ou dois oh o U o chão chão 1 us Shawn 2 Shawn Shawn chão 2 e chão 2 beleza vamos colocar aqui agora o guarda da saída tá vamos vir aqui agora copiar isso daqui que vai ser a mesma coisa げcha chão um 7 chão um chão um chão um chão um chão o chão um chão 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 chatíssima o amor pai né que eu coloquei aqui sem querer eu vou copiar isso daqui fazer chão dois chão dois chão dois chão dois chão dois chão dois o ar que muda para dois também beleza 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 só tem uma coisa com que a gente vai sentar esse chão com comando não aí vai dar uma ferramenta que a gente vai dar para o player que nem hoje a gente tá ligado acontecer bate com o machado e senta uma posição e tal aí vai fazer a mesma coisa só que como é só que com 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 peraí só com alguma outra ferramenta para aceitar o chão do espírito o chão um e que chão dois o chão dois beleza bom então tá criado aqui agora a gente tem que vir aqui e criar um o Luís tenders e implementos do Luís tenders o Luís tenders o Luís tenders a gente né porra tá e agora foi e aqui a gente vai programar isso para acertar o chão no próximo vídeo então é isso aí nesse primeiro nesse episódio a gente criou o método start aqui não todo ainda só uma parte começamos a criar o evento verde aqui para verificar se algum vencedor ou se alguém caiu né que ele também vai verificar aqui não aqui não a gente vai verificar no evento o player movie event é isso aí então é isso aí espero que tenha gostado valeu falou e até o próximo vídeo